E já, meteu? Cadê a posição? É isso, mano, o parceiro Bitor por aqui Ele, o doutor, fazendo, quebrando tudo aqui pela Unia Selv no bom sentido, viu? Ah, você tá acompanhando, então vamos ao vivo já aí Pra todo o Bahia, o Pará, o Brasil e o mundo, as redes sociais, hoje ela é tudo, mano Então, promoção bacana aqui da Unia Selv Construa sua própria história, sua universidade de nome nacional E aqui em Bahia, ontem à frente, a senhora Fátima Lima já tá Há bastante tempo aqui no nosso município Já formou quantas turmas, Fátima, já? Duas turmas, várias, várias turmas aqui E a gente, com certeza, há quase 10 anos aqui em Bahia A Unia Selv fazendo a diferença E você que tá acompanhando nós em casa, você que tá aí na caixa Vem aqui, vem pegar a informação Com as promoções dos 50% de qualquer curso Aqui na Unia Selv, né? Só procurando essa equipe Já tem um café da manhã, já, já Já tô blocado aqui, meu irmão Não é fácil, mano Vamos já tomar esse café da manhã aqui Então é o seguinte, olha Você que tá em casa, acompanhando pela internet São novos cursos chegando aqui, olha Pedagogia, não é isso? Tem pra você também terapia ocupacional Arquitetura, urbanismo Vem pra universidade que mais cresce no Brasil e em Bahia É isso? Hoje, portanto, promoção de curso de bolsa Todos os cursos, 50% Olha, eu vou te contar, mano É promoção bacana Então você que tá em casa Vem pra Unia Selv aqui, ó Aqui na Avenida Antônio em Bahia Que próxima lotérica Trazendo pra você hoje Essa grande promoção Não só hoje, né? Hoje, tá lançando aqui, portanto Essa nova promoção aqui da Unia Selv Concursos pra você Se capacitar Não fique pra trás, mano Hoje a gente vive no mundo globalizado Quem sabe, anda Pra frente Quem não sabe, fica pra trás O negócio pega, mano Tem que ter conhecimento Hoje a universidade Tô muito fácil de estudar E a Unia Selv Com preços, camarada Quais são as promoções aí, Ju? Ei, Fátima Rapaz, tá entrando o nome de Ju Silva Aqui na minha cabeça Quais são os... 50% 50% sim Mas a mensalidade em média 50% em todos os cursos Bolsa de 50% em todos os cursos E a mensalidade sendo quanto aqui? Mais em conta 169 169 Você que tem caso, ouviu aí? Então, 169 Já, já A gente vai conversar com a equipe da Unia Selv Aqui pra passar pra nós Todas as informações Esses cursos maravilhosos aqui da Unia Selv Só no estudo, mano Quem não quer 169, viu? Tá vendo um curso desse? Dá pra estudar Dá pra estudar Se formar Fazer um concurso público Montar seu próprio negócio Eu gosto disso Os meninos têm que montar seu próprio negócio A gente depende de ser empregado Não dá A gente estuda pra montar o próprio negócio Que aí você vive dele Trabalha a hora que quer Bebe cachaça Vai trabalhar quando Esse é o negócio Quando o cara é empregado, mano O cara bebeu no outro dia O caba manda pra rua Então, é por isso que tem que estudar Estudar, se formar Monte seu próprio negócio A Unia Selv Tá trazendo pra você Portanto, promoções de cursos Em 50% Aqui no valor Paga só em agosto Nesse menino Paga só em agosto Lá pro final de agosto O cara recebeu Então, tá bom demais Então, vem pra cá Convidar a população Pra tomar esse café da manhã Bacana e legal Aqui com a gente Tá bom? É a Unia Selv Fazendo a diferença Que não se viu o Baião Então, vem Você que tá em casa aí Dê uma passadinha aqui Na Avenida Antônio Baião Próxima a lotérica Hoje Esse dia todo De promoções Esperando A nossa população Pra vir prestigiar Portanto Esta grande programação Que acontece Aqui Na Unia Selv Né? Construindo A sua própria história Vamos tomar o café já Ou o Vindu Continua tocando aqui O Vindu Tá com fome também Aqui Segurança e café Mulher Tá um bom dia A toda a equipe Cumulação passando Vem pra cá Pra Unia Selv Vem construir A sua história Vindu Toca um som Vou conversar Com a rapaziada Aí Tá legal Nilson Olha aí o garoto Bora que é a festa De Unia Selv Hoje Hoje a galera Vai se matricular Todas aí Viu Que quer estudar Olha Estudar aí Nilson É isso Só vou mostrar um pouco Aqui Essa aqui Essa recepção Essa recepção aqui De atendimento Né? Aqui daqui a pouco Mostra aqui Daqui a pouco O café da manhã Você que tem em casa Pode vir pra cá O Igor O Igor já tá de olho Nesse bolo aí Que eu vou te contar Olha aqui Estudar nilson Aqui são as salas Tá um pouco bagunçado Aqui né? Que tá sem aula Mas as salas aqui São essas salas aqui Maravilhosas Né? Essas salas que funcionam Todas as salas com Com ar condicionado Né? E Tem esse corredor Maravilhoso aqui Tem aqui ainda mais salas Aqui na Na Unia Selv Né? Aqui É a biblioteca Né? Aqui tem mais uma sala Aqui pra você Participar com a gente Aqui também Né? Olha só as salas Totalmente Esclimatizadas Todas as salas É a Unia Selv É a Unia Selv Fazendo a diferença Aqui no município de Baião E o espaço Totalmente É organizado Pra você Né? E tem mais uma sala Aqui com todas as salas Da Unia Selv Totalmente Organizada Pra você Que tá participando Pra gente Acompanhando É a Unia Selv Fazendo promoção pra você Cursos novos Pedagogia É Ainda tem pra você Terapia ocupacional Arquitetura Urbanismo E É isso E muito mais pra você E muito mais pra você Portanto A Unia Selv Fazendo a promoção legal Pra vocês Né? A gente queria chamar aqui Portanto É Pra gente conversar um pouquinho Conversar um pouquinho Aqui com a equipe Né? Pra falar um pouquinho Sobre Essa promoção legal Essa programação Que acontece aqui Na Unia Selv Né? Realmente O Promoção Pra você hoje Aqui na Unia Selv Então é só Com a Unia Selv Vem pra cá Participar com a gente Aí portanto Dessas promoções bacanas Estou aguardando aqui A equipe Da Da Unia Selv Pra Conversar com a gente Falar um pouquinho Sobre Esta promoção Que acontece hoje Mais uma promoção Aqui Da Unia Selv Né? É O curso De Pondologia Terapia Ocupacional Arquitetura Urbanismo Vários cursos Pra você Chama aqui A professora Fátima Que é uma Das coordenadoras Aqui do curso Vem cá Fátima Vem cá com a gente Aqui Uma das coordenadoras Do curso Só fecha a porta Um pouquinho Pra A gente Não sair Um pouco Esse barulho Então Professora Fátima Lima Mais uma promoção Aqui da Unia Selv E a Unia Selv Que cada ano Que passa O crescimento Aqui em Baião Várias turmas Já foram formadas Aqui no nosso município E a gente Queria chamar uma equipe Aqui da Unia Selv Vem pra cá Com nós Chamar aí Pra Vem pra cá Com a gente Pra gente conversar Um pouquinho aqui Sobre essa grande promoção Vem cá meninas Vem cá Todo mundo pra cá Pra gente conversar Um pouquinho aqui Sobre essa promoção Programação legal Mais uma programação legal E A senhora faixa Com a sua equipe Que vai apresentar A sua equipe Vai falar pra nós Sobre essa grande promoção Que acontece hoje Aqui no município de Baião Bom dia Bom dia Nilson Bom dia A população Baionense Cidade interior Que estão Nos assistindo Assistindo a nossa Movimentação Hoje nós estamos Com bolsa De 50% Em Nilson Em todos os cursos Antes nós tínhamos Era somente Na área da saúde Uma vez Na semana Segunda-feira Mas agora nós estamos Com 50% De bolsa Em todos os cursos Até o dia 2 Então Dá tempo De você aproveitar E adquirir o seu curso Sabemos que hoje em dia Nós devemos procurar Nos formar Procurar um curso De nível superior Para que nós Possamos Se capacitar mais Então venha Venha Vem escolher o seu curso E também E também Nilson Nós temos mais Nós estamos com A primeira mensalidade grátis E a matrícula grátis Então você fazer a sua matrícula Hoje você não paga a matrícula E além disso ainda ganha Uma mensalidade grátis Eu vou apresentar aqui A nossa equipe Aqui nós temos O nosso Amigo José Neto Ele é o nosso parceiro Ele é o nosso Influência E o nosso Garoto Propaganda Da Unia Selva Então sempre que nós Temos eventos Ele está presente E ele sempre faz As nossas As nossas divulgações Nas redes sociais Aqui nós temos A Micaelen Ela é a nossa Auxiliar De secretaria Ela também faz parte Do nosso corpo Da instituição E é responsável Pela pós-graduação Lembrando que nós temos Cursos de pós-graduação São inúmeros cursos Que nós temos E também está na promoção Está com 60% de desconto E dois cursos grátis Aqui nós temos A Sônia Ela é a nossa Gestora do Polo Então ela é responsável Por uma parte Ela é responsável Pelos tutores E pelos alunos também E faz parte Do nosso Do nosso corpo Aqui nós temos A Guilmar Ela é a nossa secretária E trabalha conosco Desde o início Da fundação Da Unia Selva Então ela é a nossa funcionária Mais antiga E vamos aproveitar E aí Nilson Essa promoção Venha se inscrever E logo mais O José Neto Ele vai estar Sorteando Duas mensalidades grátis Muito bem Estão acompanhando nós em casa Estamos aqui ao vivo Da Unia Selva Onde acontece hoje Essa promoção de bolsas E vocês vão pagar em agosto Essa mensalidade Então temos o café da manhã Daqui a pouco Você participar com a gente Em casa Vem pra cá Vem conhecer Aqui os cursos Novos cursos Chegando na área Vou falar aqui com o Neto Também falar um pouquinho Ele que também trabalha Nessa área de divulgação Vai falar um pouquinho Sobre essa promoção E sobre as atividades Aqui da Unia Selva Bom dia Neto Bom dia galera De Baião Meu povo Estou aqui Representando Uma instituição Maravilhosa Que já Vem somando Pro meu curso Sou aluno de nutrição Da Unia Selva Então você Que quer adentrar Numa universidade Venha pra Unia Selva Ela te oferece Todos os cursos Que você possa imaginar Inclusive temos Dois cursos Lindos Que é Arquitetura e urbanismo Quem quer fazer arquitetura É um curso lindo Maravilhoso E tem fisioterapia Também Que é uma delícia Esse curso Na área da saúde E Também temos A pedagogia E terapia ocupacional E Sim É só você Vem aqui Você vai Vem aqui na sede Conosco Com a equipe Eu estou aqui Representando E divulgando O trabalho Da Unia Selva Que é um trabalho Excepcional Você vai ter Aquela linda recepção Entendeu E eu te garanto Que você não vai Se decepcionar Com a Unia Selva A Unia Selva É uma das melhores Tá Estou no sexto semestre Tá E Pode vir para a Unia Selva Eu aguardo vocês Tá ok A Paula me fala bem Viu Vou te contar Guilmar A Fátima falou Uma das mais antigas Funcionárias aqui Que teve uma história Com a Unia Selva É uma bom dia Estamos ao vivo Qual a importância De ser um aluno Da Unia Selva Bom dia Nilson Bom dia a todos Que estão presentes Pra mim É um grande orgulho Assim como eu trabalhei Na Unia Selva Eu construí A minha história Na Unia Selva E sou muito grata Pelas oportunidades Que foi me dada De trabalhar Com essa empresa Tão fantástica Que é a Unia Selva Eu vou citar Pra vocês Alguns cursos Que a gente tem Com a super promoção Que é 50% A gente tem Educação física Com 50% Que tá um curso Tá um valor acessível Cabe no bolso Da nossa população Baionense Ele tá ficando No valor de 205 Tá com desconto Tá bom Temos pedagogia No valor de 178 Temos segurança No trabalho 169 Gestão ambiental E diversos outros cursos Aqui na Unia Selva Você encontra Todos os cursos Que você deseja Cursar Tá bom Então a gente agradece E tenha um bom dia Todos que estão Vendo A gente tá divulgando Nossos cursos Tá bom Bom dia a todos Olha Além das graduações Nós temos A pós-graduação E a Micaela É responsável Por esse Por esse momento Aqui também De falar com nós Sobre Vem cá Levanta aí Menina bonita Dessa Aparece ali Pro nosso público Nós estamos Pro mundo todo Pouco jogando No Youtube Aí tu vai ver Pra onde tu vai Menina Bom dia Nisso Bom dia A população Que está assistindo Nossa ao vivo Bom dia A gente está Com a pós-graduação Com duas mensalidades Grátis Mais 60% De desconto Bom A pós-graduação São vários cursos Então não vou citar todos Mas a gente vai estar Passando o panfleto Aí nas redes sociais Pra vocês estarem Verificando os nossos cursos Tá Muito bem Muito bem Então o Anilceva Já mostrou as salas Todas elas Refrigeradas Tem uma estrutura Assim maravilhosa Pra você No centro da cidade Aqui na Avenida Antônio Baião Próxima lotérica É só você vir pra cá Hoje o dia inteiro Aqui essa promoção De manhã De tarde Hoje aqui promoção Agora de manhã Tem o café da manhã Tem o Bidô E a Fazenda A festa ali Fátima Só pra gente fechar Aqui a nossa transmissão Vem cá Pra você fechar E fazer mais um Convite da população Pra prestigiar com a gente Esse dia maravilhoso Aqui Dessa promoção bacana Aqui da União Selve Aqui no município de Baião É isso aí É Nilson Então Vem aproveitar Vem aproveitar Essa Essa nossa promoção De 50% De bolsa Em todos os cursos Isso é inédito A União Selve Vai oferecer De uma vez só Todos os cursos De 50% Nós temos cursos Que cabem no seu bolso Como já foi falado aqui Então venha pra União Selve Nós iremos oferecer Daqui a pouco Um café da manhã Você pode vir Tá participando Conosco Tá Então é isso Vem pra União Selve Venha construir Sua história Nós temos Inúmeros alunos formados Tanto da pós-graduação Como da graduação Nós já tivemos A nossa primeira turma De formandos Da turma de Serviço Social Tivemos turmas Formando de Pedagogia Agora dia 29 Teremos outra De pedagogia E por aí Em diante A gente tá indo E estamos Ajudando a realizar Sônios Então venha Pra União Selve Aproveite essa promoção De bolsa de 50% Muito bem Tá aqui essa equipe Que já apresentou Obrigado a esse equipe Maravilhosa da União Selve Vem pra cá com nós A gente toma o café da manhã Vamos mostrar um pouquinho Lá do show do Bidu Pra gente fechar Aqui a nossa transmissão Obrigado Fátima Eu quero esse café Eu tô te falando Que eu tô desde outro Que eu nos jantei Por causa desse café Aqui da Fátima Lima Aqui da União Selve Né Então aconteceu nesse momento Aqui o show Do Bidu Né Já tá comendo o café da manhã Já vamos comer o café da manhã Aqui Já tá tomando Tá aí portanto Olha o Bidu Bidu fazendo aqui A sua apresentação É o Bidu fazendo A sua apresentação Aqui E o cabaré E o cabaré Aqui ó Tá aqui o cabaré Olha o meu parceiro Bidu Aqui pra todo o fiche Aqui na programação Legal Aqui na minha selve Vem cabaré Olha a promoção Tá aqui a minha selve Portanto Aqui na vendida Antônio Baião Hoje fazendo a programação Bacana E pra cá Pra minha selve Prédio localizado aqui Na vendida Antônio Baião E hoje Promoção no escudo De cinquenta por cento Então você Sobre estuda Quem não quer A minha selve Proporcionando aí Essa programação Pra você Muito bacana Eu vou ser nosso convidado Pra vir pra minha selve Aqui ao fundo O grande cantor Bidu Fazendo a festa Que dá O minha selve Construa A sua própria História Né Promoção bacana Aí A gente tá A gente tá finalizando O portão da transmissão E você vem pra cá Tomar o café da manhã Aqui com a minha selve Construindo A sua própria História Agora eu tô solteiro Vamos jogar pra cima Joga Joga A minha selve